Fala pessoal, Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje vou falar para vocês a respeito de um cartão que está com ótima taxa de aprovação e muita gente solicitou ele e não foi aprovado por conta de um macetezinho básico que vou deixar no final desse vídeo, tá galera? Estou falando a respeito do cartão de crédito Palmeiras Pay que está ainda com ótima taxa de aprovação nesse mês de outubro quero informar que ele continua sim ainda aprovando vários clientes inclusive clientes que já tem o cartão Carmen Steffens lá atrás que foi disponibilizado com altos limites e agora Palmeiras Pay também está com uma taxa de aprovação muito top então fica comigo até o final desse vídeo que vou deixar um macetezinho para você bem interessante aí se você ainda não solicitou esse cartão de crédito, ok? Bom meus amigos, e antes de começar com a informação já quero pedir o seu like nesse vídeo se você gosta do assunto relacionado a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial contas digitais e muito mais, tá? se tudo isso é útil para você então já deixa aqui abaixo seu like se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? e lembrando também que nós disponibilizamos um grupo de WhatsApp aqui do canal Silveira Cartões para você participar e tirar dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e novas contas e bancos que estão surgindo a cada dia no mercado, tá? então é por esse vídeo, corre lá e aproveite tudo isso para você de forma totalmente gratuita pois é galera, e esse cartão de crédito aqui, Palmeiras Pay, emitido pela Perfisa está com excelente taxa de aprovação, né? e muitos solicitaram na época, porém não foram aprovados por conta de um problema que estava dando no aparelho é isso mesmo, mas antes, quero compartilhar com vocês aqui algumas informações referente à função crédito que foi liberada para alguns clientes esses dias, tá? como vocês podem ver aí na tela, teve um inscrito aqui do nosso canal que recebeu um limite inicial de apenas 300 reais, né galera? foi um limitezinho baixo por conta dela ter conseguido um limite aí de mais ou menos 8 mil reais no cartão de crédito Carmen Steffens, né? e geralmente quando você é aprovado no cartão Carmen Steffens com limite alto você acaba sendo também aprovado no Palmeiras Pay, porém com limite reduzido, né? é o que acontece com a maioria dos casos agora se você ainda não tem o cartão Carmen Steffens provavelmente se você fizer a solicitação do Palmeiras Pay já pode ser um limite bem legal, tá? então fica aí essa dica para você desse inscrito aí, né? que obteve esses 300 reais de limite inicial lembrando que pode ser aumentado, né? com o passar dos meses com a utilização do cartão e o pagamento das faturas em dias pode estar sim ajudando no aumento de limite e o próximo print aí para você é especial de um inscrito aqui do nosso canal que eu fui aprovado com limite bem bacana, tá? acabei de ser aprovado no valor de 1.100 reais não gosto desse time porém gostei do limite, né? bacana a taxa para entregar o cartão foi cobrada no momento da entrega é isso mesmo, meu amigo então, geralmente quando você solicita aí o seu cartão de crédito aí do Palmeiras Pay e você é aprovado tem duas opções, né? ou você retirar em uma das lojas ou receber no seu endereço mesmo assim, você pagando uma taxa de 22 reais recomendo você receber o seu cartão em casa, tá? eu, na minha opinião, acho bem melhor para evitar algum problema, né? e até mesmo por não ter alguma loja aí na sua região, tá? então, o ideal é você receber na sua residência mas fique ciente que esse valor de 22 reais será cobrado na fatura do seu cartão de crédito Palmeiras Pay e lembrando também que esse cartão é emitido na bandeira ELO na variante Mais então, ELO Mais com a tecnologia Contactless onde você pode aproximar o seu cartão da máquina e efetuar o seu pagamento sem precisar estar inserido na máquina e o macete, pessoal, que eu vou deixar para vocês a respeito desse cartão é que teve várias pessoas que estavam solicitando e, no final, não conseguiram fazer a conclusão do cadastro para solicitar o Palmeiras Pay, tá? por chegar no momento de fazer o reconhecimento facial e também na hora de tirar as fotos do documento no caso do RG, frente e verso chegava naquela parte ali, travava no aplicativo ele não conseguia prosseguir e a dica de olho que eu quero deixar para você quem pediu e quem ainda vai pedir também é que quando der esse erro aí der no seu aparelho você pode pegar um outro aparelho aí da sua esposa, do seu pai, da sua mãe para fazer esse procedimento de cadastro, ok? então, certeza que vai dar super certo pois fiz aqui com algumas pessoas esse procedimento e deu super certo, tá? a pessoa chegava lá no momento de fazer o reconhecimento facial ou até mesmo na hora de tirar a foto do documento e travava o aplicativo, né? não ia para frente ou então ficava só carregando e nunca saía daquela página então, a solução foi pegar um outro aparelho celular e fazer o mesmo procedimento e aí sim, deu super certo, tá? lembrando que quanto mais moderno for o celular melhor, né? quanto mais for avançado aí o Android com certeza vai ser bem melhor para estar revendo essa proposta, tá galera? pois tem alguns aparelhos que acabam dando esse problema e não conseguem ser efetuada a conclusão do cadastro para o cartão Palmeiras Pay então fica aí essa dica de ouro para você que já solicitou esse cartão e não conseguiu e também para você que ainda vai solicitar então é isso, galera então já deixa aí seu like se inscreve no nosso canal e comenta se você foi aprovado no cartão Palmeiras Pay e qual foi o limite liberado vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho